E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, e hoje um vídeo diferente Que vocês vão curtir com certeza, vai ser pelo menos, pelo menos engraçado vai ser galera Bom, é o seguinte, estou aqui na minha conta do Clash Royale, tá aqui comigo e vamos aí abrir o nosso, primeira coisa Vamos abrir o nosso baú da temporada, essa temporada aqui eu não forcei muito até porque teve muitos desafios, muitos eventos também Então não deu pra forçar bastante, mas beleza, tá valendo e vamos que vamos Chegamos a 4.518 troféus e vamos abrir, vamos ver o que vai vir né galera E vamos jogar de uma forma muito louca, nunca antes vista aqui no Clash Royale do Youtube Então vamos lá, vamos abrir aqui o baú da temporada Abrindo o baú, vamos lá É isso aí ó, abrindo aqui, ouro, 3, 124 de ouro, eu preciso juntar 100 mil pra poder atualizar mais algumas cartas hein Vamos lá, mais cartas aqui, temos também Goblins, Gangue de Goblins ou Arqueiras Essa tá fácil porque Gangue de Goblins eu já tenho no nível máximo Então, não nível máximo, cartas possíveis para o nível máximo Então vamos de Arqueira né, que é o que sobra Temos mais 3 cartinhas, não é o melhor baú, que eu já peguei baú mestre, é muito melhor Cura ou Lápide? Cura ou Lápide? Vamos de cura, é claro Com certeza, com certeza Não tenho nem dúvidas, vamos botar no 9 daqui a pouco Mais duas cartas aqui, é, teremos uma lendária rapaziada Teremos uma lendária, e isso é muito bom 15 cartas do Príncipe ou 15 do Barril de Goblins Mano, essa é muito simples Até porque meu Príncipe já tá disponível pra poder ir pro nível 6, se não me engano E o Barril de Goblins ainda não tá pra ir pra mais um nível Que é o nível 5, se não me engano, acho que é isso Bom, então com isso aí vai ficar faltando só uma carta Pra eu poder atualizar o meu Barril de Goblins Então, é essa E vamos ver aí quais as lendárias que vão aparecer pra gente Eu queria Bandida ou Bruxa Sombria Bandida pra poder atualizar ela pro próximo nível Ou Bruxa Sombria pra poder melhorar ela É, a quantidade dela, que eu preciso de 4, se não me engano Então vamos lá, vamos escolher Barril de Goblins Agora, foi, e vamos ver a nossa lendária Agora, galera, lendária Vamos! Bandida! Bandida ou cemitério A Bandida eu posso botar no nível 2 Então adivinha qual será que eu vou pegar É Bandida! Isso mesmo Vamos pegar a Bandida agora Show de bola Foi a Bandida, foi a Bandida Escolhemos a Bandida até porque eu vou atualizar ela Com... Puta, que top, cara Que top Veio cartas que eu queria, cara Muito bom, muito bom Gostei Vamos abrir aqui esses baúzinhos aqui Pra gente começar a zoeira Veio mais uma cura ainda Vamos lá, Barril de... O Barril, o Barril caramba, né É, é, um baú aqui de ouro Beleza, veio mais umas cartinhas Mais um Beleza, vamos lá Show! Beleza! E é o seguinte, galera Vamos doar aqui Vamos pedir também uma cartita Aqui que eu vou pedir mais um corredorzinho de leve Bom, galera Já estamos aqui No nosso deck E a brincadeira vai ser o seguinte Vou pedir pra Siri Me falar A Siri Siri é a do iPhone, galera É do iPhone Ela vai escolher meu deck Como vai funcionar? Nós temos oito espaços para cartas Nós temos aí, tipo Quatro tipos de raridades no Clash Royale Comum, rara, épica e lendária Ou seja, eu vou pegar duas cartas De cada raridade Vai funcionar o seguinte Eu vou ver quantas cartas tem de cada raridade E vou pedir pra ela escolher duas cartas Entre o número de cartas que existem Por exemplo Se tiver dez cartas comuns Eu vou pedir Me fale um número de um a dez Isso eu vou fazer duas vezes com ela E ela vai escolher as duas cartas Vocês vão ver Então acompanhem agora Bom, galera Eu contei aqui Nós temos vinte cartas comuns Estamos aqui, ó São cinco fileiras de quatro Vinte cartas comuns Então agora é a hora de perguntar pra Siri Qual a carta que ela escolhe? Olá, Siri Tudo bem? Me sinto bem Olha que legal Que bom, hein? Siri Escolha um número entre um e vinte O resultado é quinze Quinze Ela escolheu a quinze Então vamos escolher aqui A carta número quinze Quatro, oito, doze Treze, quatorze Quinze É a Tesla É a Tesla Então ela escolheu a Tesla Agora vamos perguntar de novo pra ela Qual a outra carta Siri Me diga um número entre um e vinte O resultado é dois Dois Ela escolheu o número dois Então o número dois É o espírito de gelo Meu Deus Beleza Agora vamos para as cartas raras, galera Então vamos lá Temos aqui Deixa eu ver quantas cartas raras Quatro, oito, doze, dezesseis Vinte e uma Vinte e uma Vinte e uma cartas raras Vamos lá Vamos pedir pra Siri escolher Siri Escolha um número entre um e vinte e um Onze Onze Ok Então vamos lá Quatro, oito, doze Então onze é o Ariat de batalha, galera Vamos lá Mais uma carta agora entre um e vinte Siri Uma carta entre um e vinte Você sabe que eu não sei cantar, Bruno Como assim? Siri Escolha um número entre um e vinte O resultado é quatro Obrigado, hein Então ele escolheu o número quatro O número quatro é Ufa, quase, escapei O número quatro é mega servo, mano Mega servo É melhor Melhor do que o que eu pensei ali Que seria a lápide Bom, agora vamos para as cartas épicas Bom, temos vinte e duas cartas épicas Então vamos lá Vamos escolher aqui, hein Siri, escolha um número entre um e vinte e dois Dezessete Valeu Dezessete, galera Dezessete, então É a escolha da Siri Vamos lá Três, sete Com quatro, onze Com quatro, quinze Dezesseis Dezessete Dezessete, isso Dezessete Bruxa 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 é a escolha da Siri Vamos lá Agora entre um e vinte e um Siri Um número entre um e vinte e um O resultado é quinze Quinze, obrigado Vamos lá Mais uma aqui Quinze, quinze, quinze Vamos ver Dois, seis Com quatro Dez Com quatro Quatorze Quinze Ela escolheu quinze Quinze, quinze Carrinho de canhão Mano Mano do céu Meu Deus do céu Agora vamos para as cartas lendárias Vamos ver aqui Lembrando que temos aqui De cartas lendárias Temos Quatro, oito Doze cartas lendárias Doze cartas lendárias Vamos pedir para a Siri escolher a carta Siri, escolha um número entre um e doze O resultado é quatro Obrigado Quatro Então ela escolheu o número quatro Vamos ver qual é a quatro A quatro é a princesa Então vamos de Princesa Mano do céu Olha esse deck Bom, agora Agora vamos Meu Deus do céu Jesus Cristo Vamos ver Agora temos quatro, oito Nove, dez, onze Onze cartinhas aqui Para a gente definir nosso deck É a última chance Vamos lá Siri Siri, um número entre um e onze Um Meu Deus Um é o tronco Mano do céu Moleque Ela escolheu este deck Pera Muito obrigado Siri, sua linda É mesmo Sim, é mesmo Parece que sim É, eu te amo E eu amo conversar com você Oh Oh, que lindo Isso está além das minhas capacidades No seu idioma Então galera Vamos batalhar com este deck Que vai dar ruim Com certeza Olha esse deck Que maluco Mas vamos lá Vamos batalhar Primeira partida Sempre zoa demais Quando começa a temporada Essa é a hora de dar aquela zoada leve Já logo Com essa partida Então vamos lá Com o deck da Siri Galera Com o deck da Siri Siri escolheu o deck Então vamos lá Vamos aqui para a primeira partida Contra a área Desai Mano A área desai Meu Deus Bom, vamos lá Vamos começar aqui Com o nosso ariate de batalha Que pelo que eu entendi Ai, coloquei a princesa ali Foi meio ruim ali A princesa, hein Mas beleza Tá bom, mano Vai ser ruim de qualquer jeito Então tá bom demais Tá bom demais Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tronco tudo Tronco tudo Derrubamos pelo menos O mago elétrico Caiu pelo menos Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Colocar o mega servo Para segurar Boa Seguramos o morceguito Seguramos os morceguitos Cara A chance de dar errado É muito grande Então Mano Ele tem executor ainda Jesus Cristo Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim demais Vamos colocar nossa bruxa sombria aqui Bruxa sombria Quem dera, né É a Nossa Moleque do céu É a bruxa Meu Deus Vamos colocar aqui Na sua ariate de batalha Para tentar defender, né Cara Porque tá demais Tá difícil demais Meu Deus Vai, vai Bate, 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 bate Não bateu Nem bater, bateu Nem sei o que eu faço aqui, mano Mas vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Derruba aí Derruba aí Derruba aí Derruba aí Vamos colocar o carrinho aqui Não vai dar para colocar nenhum carrinho, mano Coloca aqui Oh, oh, oh Meu Deus do céu Vamos, Jesus Meu Deus Eu não sei o que fazer aqui com esse deck maluco que a Siri me deu, mano Tesla, mano Tesla, mano Tá, vamos fazer alguma coisa Vamos tentar alguma coisa, né Nossa, ferrou Ferrou bonito Eu só tenho duas cartas que podem ajudar Ainda bem que elas estão no deck, né Pelo menos Estão na mão, né Pelo menos Bom, vamos lá Conseguimos segurar ela É Não vai dar muito bom ali, não Vai dar, vai dar, vai dar Boa, 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 boa Ajudou, ajudou, ajudou Boa, 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 boa Segura, segura Tá Vamos colocar o carrinho aqui atrás Vamos colocar o carrinho aqui atrás E vamos ver o que vai dar aqui, né Nossa, Spark Meu Deus do céu Nossa, agora é tipo soltar Vamos soltar Vamos soltar tudo Vamos soltar tudo Vamos lá, vamos lá Nossa Meu Deus Tá muito difícil, mano Essa Siri me ferrou Molecote Essa Siri me ferrou, mano Tá Vamos tentar fazer uma coisa Não dá, mano Não dá pra fazer nada, mano Não deixa eu fazer nada Meu Deus Tá difícil Pelo menos não vamos tomar três coroas, né, mano Pelo menos não vamos tomar três coroas, né, mano Cê é louco Bom Vamos fazer o seguinte Vamos jogar mais uma Com esse deck maluco da Siri E vamos ver o que vai dar Vamos lá Rapidinho Sem pestanejar Nossa Pestanejar é tipo gíria de velho Tá ligado Vamos lá, vamos lá Sem enrolações Serene do Singapur Vamos lá Vamos mais uma aqui, hein Vamos fazer um combo Que agora, agora eu vou ganhar Porque agora eu já sei o que fazer Vamos lá, vamos lá Agora vai Agora vai Certeza Vamos lá, vamos lá Fazer o combinho Com o Ariat de batalha Espero ele não ter nada ali Pra travar ali no meio Vamos fazer Vamos fazer esse combo Que se dane, mano Vamos fazer esse combo Que se dane Carrinho de canhão aqui do outro lado O Ariat vai indo ali também Vamos colocar aqui Nosso espírito de gelo O Ariat, ele travou tudo Não funcionou o Ariat Beleza, beleza, beleza Ai, caraca Tomamos muito dano ali, hein Não era pra ter tomado aquele dano todo, mano Não era Não era Não queria Mas beleza, né Vamos lá Tá Demos um daninho lá Mas nada muito forte não, viu Vamos lá Bate, bate, bate Boa Aê Vamos o Ariat de novo Rápido Pra ver se ele tem aí No deck O... é Ah, não Fornalha de novo A Fornalha é muito Calma de dar o Ariat Porque ele vai destruindo o Ariat Não adianta Não tem jeito Vamos mudar o lado Pra não tomar tanto dano Naquele lado, né, mano Pra não perder chance De tentar se defender, né Até porque eu não tenho um tanque, né Então fica complicado, né, moleques Meu Deus Vamos lá O que que eu vou fazer, hein, galera O que que eu vou fazer, hein Tentar rodar esse deck rápido, mano Não adianta Isso é louco Tá muito complicado Ó o tronco, ó o tronco Ó o tronco Ei, beleza Já caiu minha torre Já caiu minha torre Meu Deus do céu Essa city me complicou, viu, galera Vamos lá Vamos acompanhar aqui Ver o que vai dar, né, mano Que que é isso Meu Deus Eu não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver Vamos lá Botar aqui atrás O espírito de gelo E vamos ver se a gente consegue chegar lá Na torre do Dos caras Congelou Bateu na torre Bateu pelo menos na torre Vamos lá Dando dano ali Boa, boa Acabamos com as Ih, caraca Agora ferrou, hein Agora ferrou Chegou tudo Segura Ciruga, ciruga, ciruga Tá, não tomamos dano, hein Não tomamos dano Agora a gente tem que ir forte Mas eu não sei até que ponto é esse forte Tá ligado? Vamos ver, vamos ver Vamos lá Não deu pra chegar com a ariate Não deu pra chegar com a ariate Vamos tentar jogar Ah, jogar pra frente Um pouco as coisas aqui Beleza, beleza, beleza Beleza Nossa A ariate lá pra cima de tudo Vamos ver o que vai dar, né Vamos ver o que vai dar Tem ali a Ah, que raiva, hein Que raiva, hein Boa, boa, boa Boa, bateu, mano Ah, não Não, não, não Vai, vai, vai Ah, não Meu Deus do céu, mano Não deu, galera Não deu A Ciri me complicou Eu perdi duas batalhas Por um a zero Mas também com esse deck Que troll Fica difícil, né, galera Bom, é isso aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Se vocês querem mais vídeos Pedindo pra Ciri Pra Ciri escolher as nossas cartas Comenta aqui embaixo Na descrição Que aí eu faço pra vocês Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Se inscreva no canal Deixa aquele like É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me